Olá, me chamo Brennancio Oliveira dos Santos, sou graduando do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Bahia e atualmente faço associação científica no Instituto de Saúde Coletiva, dentro do projeto de intervenções sanitárias da leptospirose urbana. Tenho como orientador esse professor doutor Cláudio Cremonese e o doutorando João Carlos. O objetivo do meu trabalho é fazer um recorte, um saneamento básico na comunidade de Nova Constituinte, nos meses de maio a junho de 2024. Os métodos usados nesse trabalho foram um estudo descritivo, coletando os dados em loco, com o uso de questionários, de ferramenta de banco de dados, dados, headcap, registro fotográfico com celular e análise de dados utilizando o Excel. Das variáveis, nós estudamos a presença e o estado de conservação dos dispositivos de drenagem, dos dispositivos de esgotamento sanitário e da presença de descarte irregular do lixo, pontuando se estão totalmente adequados, parcialmente adequados ou inadequados. A drenagem urbana, nós obtivemos 43 dispositivos, sendo 21 caixas de passagem, 18 bocas de lobo e 4 postos de visita. Desses, 51% foram considerados adequados, enquanto que restante, parcialmente adequado ou inadequado. Nós também coletamos os resíduos sólidos, dentre eles, resíduos de poda, que foram 12, e resíduos de construção civil, 16. Ao todo, 37% desses estavam adequados, enquanto que 28% inadequado. Das considerações finais, a pesquisa indica que a situação de precariedade no saneamento básico expõe a população a um risco à saúde, podendo causar doenças, ocasionada principalmente pelo estado de conservação inadequada dos dispositivos de esgoto e a presença desregular de pontos de lixo. Então, vamos lá.